Pedro Suá vai casar, fizemos 10 anos namoro e achei que era a altura. Pedro Suá surpreendeu a namorada, Ana Águas, com um pedido de casamento no passado dia 16 de dezembro. Estão noivos. Em declarações à revista TV 7 Dias, o ex-concorrente do Big Brother afirmou, ela não estava à espera de nada daquilo. O impacto foi muito grande. Tanto que nunca falávamos neste tema, por isso não estava à espera de nada. Fizemos 10 anos de namoro e achei que era a altura. Acho que foi a altura ideal para fazermos isto. Ainda não temo nada definido, é preciso dar tempo à Ana para digerir isto, acrescentou. Por sua vez, Ana Água comentou que o Pedro nunca quis casar e eu também não. Desde o início sempre disse que não queria casar porque afinal o casamento é só um papel. É gastar dinheiro, então sempre foi uma coisa que mantive longe dos meus planos.